Soda Drinker Pro! Fala pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo, de volta com essa coluna aqui do pior do mundo dos games. Hoje com o jogo Soda Drinker Pro, profissional. O tomador de refrigerantes versão profissional, a melhor versão do jogo que simula você tomar um refrigerante. Vai ser muito bom esse jogo, promete gráficos fantásticos. Olha a arte aqui desse refrigerante, parece uma coisa, acho que levou anos para ser feito. Olha só o da escrito aqui, habilidades de pente de última geração. Vamos lá, aperte S para o Start, C para os controles. Eu vou apertar C para os controles. Então W, S, A, D para mover o tomador de refrigerante. Ah, esquerda eu levo o refrigerante para a boca e direita eu tomo um gole do refrigerante. Espaço para começar. Leve-o a praia. Um lugar muito bonito para tomar um refrigerante. Nossa, nem deixou ver. O que é que é essa vozinha? Olha isso, o que é isso aqui? Um farol. Eu me sinto como se eu estivesse na praia. Basicamente a mesma sensação, não preciso ir. O que é essas pequenas sodas aqui? Vamos pegar? Nossa, o cara... Nossa, viu o que o cara falou? Eu queria que eu pudesse comer refrigerante. Oh, meu Deus. Deixa eu pegar isso aqui. Ai, bônus solda. Que cara ledo isso aqui. Pelo amor de Deus. Eu tenho que pegar tudo isso aqui? Não. Deixa eu ver. Vamos tomar um refrigerante então. Botão esquerda. Eu desejo que eu pudesse comer o seu. Ó, eu vou tomando. Aí tem um negócio de soda ali em cima. Na isqueira está diminuindo. Pera aí, gente. Que é muita emoção aqui, né? Realismo encontra com simulação de tomar refrigerante. Pode ser a ideia. Nossa, você pode tomar enquanto você anda. Olha só. Ah, ficou sim. Acabou o primeiro nível. Level 2 do parque. Agora é a mesma coisa já que eu estou no parque. Se eu andar de lado, eu ando mais rápido. Vamos pegar os bônus soldas aqui, ó. Nossa, que ledo. Bônus solda. Bônus solda. Olha aqui os detalhes da árvore. Eu imagino que você... Você está se sentindo próximamente no parque, né? Olha isso ali, ó. Eu acho que... Quando eu tinha uns 5 anos, eu desenhava umas casas assim. Bônus solda. Olha, tem uma lá em cima. Essa vai ser desafiadora. Escalando o Everest aqui para pegar o refrigerante. Bônus solda. Vamos tentar entrar nesse lugar aqui, ó. Legal que o criador desse jogo falou que... Está vendo esse ponteirinho do mouse que está aparecendo? Ele disse que deixou esse ponteiro do mouse de propósito para as pessoas não se confundirem... Não confundir a simulação com a vida real. Para ele era uma coisa tão realística que... Que as pessoas poderiam realmente confundir isso. Ah, level 3. Tomando solda numa sala estranha. É. É uma sala estranha, né? Mas se bem que tudo sobre esse jogo é estranho. Olha, tem um objeto girando aqui. A pessoa que gravou essas vozinhas estava louca. Louca de pedra. Olha, tem um vão ali, ó. Vamos lá. Estou caindo. Mas pelo menos estou tomando o meu refrigerante. Meu Deus do céu. O que está acontecendo nesse jogo? Pelo amor de Deus. Tá, level 4. Tomando o refrigerante no espaço. Posso que você nunca tomou o refrigerante no espaço. E esse é um espaço muito estranho. E é desafiador esse nível. Como é que eu pego essa solda ali em cima? Olha. Meu Deus do céu. Você pode baixar esse jogo de graça. E você entra no site. E... Você só coloca o seu nome lá. Ele te dá o link. E o cara que é inclusive que aprovaram o Greenlight. Meu Deus. Você pode voltar pra você ter esse jogo no Steam. Imagina só. Erro 5. Tomar um refrigerante no castelo. Olha a textura da parede. É uma obra de arte mesmo. Tem um cogumelo aqui. Ah, uma super mesa. E aparentemente o objetivo do jogo é só esse. Você tomar a sua... Ah, o cara disse que se o jogo for aprovado no Steam Greenlight, ele vai fazer 100 novos cenários pra você tomar refrigerante. Não parece emocionante? Não parece ser uma boa ideia? Imagina 100 desses níveis. Fantasticamente feitos aqui. Praticamente um Oscar Niemeyer da arquitetura. Um Van Gogh da pintura. Olha, é surrealista. É vocês tomando um refrigerante dentro de uma boca. Ah, isso só pode ser piara, gente. Olha isso. Olha, tem uma soda grandona ali que a gente pode pegar. Aparentemente quando pega essas bônus sodas, o lógico seria aumentar o soda meter ali em cima, né? Mas nem isso não faz. O cara nem teve o trabalho de fazer isso. Olha que tamanho desse refrigerante. Essa língua rosa. Não vou cair nesse dente. Tomando um refrigerante antes de uma convenção. Olha isso. Olha os gráficos aqui. A apresentação. Ah, meu Deus. Nossa, deixa eu tomar essa soda rápido que o trem já tá ficando enjoado. Nem a escala não tá certo. A gente é tipo uma miniatura. Bônus soda. Tomando um refrigerante? Piscina vazia. Nossa, que legal. Porque eu sempre quis tomar um refrigerante numa piscina vazia. Realmente parece que eu tô tomando refrigerante. É muito realístico essa simulação. Bônus soda. Eu vou naquela boia lá. Tô tomando minha soda muito rápido. Praticamente uma speedrun nesse jogo. Tomando soda em umas creepy woods. Uma floresta amedrontadora de noite. Meu Deus. Será que ele já adicionou esses 100 níveis aqui? Esse treino não acaba de jeito nenhum. Olha lá. Olha aquele bicho lá. Meu Deus do céu. E eu posso andar até o bicho enquanto eu aprecio o meu refrigerante aqui. Tô mantendo esses dedos. É legal que eu não posso tomar um refrigerante sem levar a boca. Olha, você tá achando ruim, mas o jogo tem uma lógica muito profunda. Se eu não levar o refrigerante à boca, eu não posso tomar o refrigerante. O que é isso? O que é isso? A feira. Cadê? Tem uma bônus soda lá em cima. Como que eu faço pra pegar aquilo lá? Olha aqui, ó. Tem uma bola aqui. Engraçado, quando você escolhe os gráficos lá antes de iniciar o jogo, tem lá o mais rápido, não sei o que. Eu escolhi o fantástico, melhor. Você tomou todos os 10 refrigerantes. Ah, nem deu tempo de ler. Beleza. Esse foi Soda Drinker Pro. Ou você pode baixar aí de graça, se divertir nessa simulação de refrigerantes. Realmente não tô com a mínima vontade de ter um refrigerante depois de ter jogado isso aqui. Pelo amor de Deus.